48 em cada 100 crianças brasileiras vivem na pobreza ou na extrema pobreza. De acordo com o relatório Cenário da Infância e Adolescência no Brasil 2019, feito pela Fundação Abrinque, são 20 milhões de crianças brasileiras de 0 a 14 anos nesta situação. Desse total, 10 milhões e 600 mil vivem na pobreza, que é quando a renda domiciliar mensal por pessoa é de até meio salário mínimo. Já quando essa renda é de até um quarto de salário mínimo, a situação é de extrema pobreza. No Brasil, segundo o relatório, 9 milhões e 400 mil meninos e meninas vivem esta realidade. O documento revela também que a pior região do país com relação às crianças que vivem em extrema pobreza é o nordeste, com quase 40% do total. Em seguida, aparece o norte, com quase 34%, e depois a região sudeste, com 13%. Obrigado. Obrigado.